Mãe, oi pessoal, hoje eu vou fazer o vídeo das minhas comprinhas todas descapelando, mas eu vou fazer porque isso merece um vídeo. Fiz bastante comprinha, tá um bolo fofo aqui de compras, de roupas, enfim. Então, bora lá! A primeira coisa que eu comprei foi, não foi a primeira coisa, mas sim, foi essa almofada de pescoço. Parecia a seita de privada e o meu chapéu. Essa, o meu chapéu. Ai, que lindo. Comprei essa almofada de pescoço, pra dormir no carro, né, que é muito confortável, ou no avião. E eu ia ter uma terceira de torre e esse, um xadá, xadá. E veio junto com a venda, eu paguei 35,90. Tá aparecendo o preço aqui, porque esse vídeo é a parte 1 de comprinhas da Juliette. Então é isso, e veio com essa venda. Então, isso é rápido. E tem meias, meias da Forever, paguei 5,90. Esse daqui eu comprei na C&A, Forever. Essa linda bolsa de franja que eu super amo, super quis, minha mãe comprou. E foi, ela é da coleção 2015 de outono e inverno. É tamanho único, eu paguei 49,90. E foi na C&A. Muito linda e muito espaçosa, gente. Muito espaçosa, comparada com a bolsa que eu tô usando ultimamente. Agora vamos para as roupas. Alguns partes, eu vou começar pelas partes de baixo. Eu comprei. Essa daqui. Essa bermuda jeans branca, com aquele esquema de bolsinho pra guarda-moeda. Eu falo que é pra guarda-moeda, mas não sei a utilidade desse bolso. E tem, ó. Assim, tava na promoção, saiu por 25,90 reais. O valor que ele tava não tem. E também 16. E aqui tá a barca. Muito linda. E atrás é normal. Baralete, você só tem 3 minutos. Não, 3 não. Mais 2 minutos, né? E esse shotinho da Capricho. Muito lindo. Cheio de brilhos. Tem um poronho. E muito lindo. E aqui tá escrito Capricho. E tem esse. A etiqueta. E de 59,90. Ela saiu por 39,90. Lembrando que os preços vão estar aparecendo aqui. E a loja que eu comprei. Essas coisas. Porque a única coisa que eu comprei da Forever foi aquela meia. Vou tentar mostrar mais coisas. Eu sei lá. Comprei essas. Essa blusa linda é de donuts. Donuts. E fat food, pipoca, várias coisas. E ela é muito linda. É da mesma barca do short branco. Ué, cadê a etiqueta? Aqui. E de 25,90. Essa saiu por 19,90. Descretando ser rápida. E ela é muito confortável. E muito a prova. Essa daqui vai ficar por parte de 2. Pra vocês fiquerem curiosas. Agora vamos para essa blusa. Que é do Luniturins. 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 E ela tem uma perna longa. E não tava na promoção. E saiu por 29,99. No caso, 30 reais. E ela é muito linda. E aberta nas costas. Então, gente. Essa foi a parte 1 deste vídeo. Por que? Por que? Porque não vai dar tempo. E ainda tem que fazer o final incrível, né? A abertura. E as outras roupas vão ficar para parte 2 e parte 3 de vestidos. Tem uma parte separadamente para vestidos. Uma parte para o resto dessas roupas. E é isso. Um beijão. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Um beijão. Já falei um beijão. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.